One Piece é um dos meus animes favoritos e a minha addon favorita de Minecraft Pocket Digital Bedrock é de One Piece E aqui no canal vocês me pedem muito, muito, muito um addon pack de One Piece com mapa e addon Então depois de muitos pedidos galera, eu tô fazendo aqui um addon pack, tá ligado? Do melhor mapa de One Piece na minha opinião com a melhor addon na minha opinião Essa é a minha addon favorita Eu tô jogando aqui na versão 1.18.32 antes que vocês me perguntem E eu recomendo vocês jogarem acima da 1.18 Porque a addon que eu tô usando, ela foi feita pra 1.18 Então se você quiser jogar com a addon, eu recomendo você usar a 1.18 Agora se for só o mapa, você pode escolher a versão que você quiser Enfim galera, eu vou tá deixando aqui o pack na descrição antes de tudo Eu vou tá deixando o pack com a addon e o mapa que eu tô usando, que é o pack completo Apenas o mapa e também apenas a addon, caso você queira conhecer só a addon A addon que eu tô usando é a One Fruits V9 É a minha addon favorita e tipo, vocês já tão cansado de ver aqui no canal Então eu não vou falar muito sobre essa addon Até porque tem muitos vídeos aqui no canal sobre essa addon Mas esse mapa aqui é um mapa muito da hora Ele é um dos meus mapas favoritos de One Piece Na real ele é meu mapa favorito porque ele tem quase todas as ilhas Não tem todas as ilhas, mas tem quase todas as ilhas E eu vou tá mostrando aqui um pouquinho pra vocês Eu não sei quem é o criador do mapa pra tá deixando os créditos, tá ligado? Porque eu peguei da gringa Porém, se vocês conhecerem o criador do mapa, comenta aí pra eu dar os créditos pra ele Enfim, galera, eu vou tá mostrando aqui pra vocês como tem várias e várias ilhas E o pack tá muito da hora Ó, como você pode tá vendo, aqui deve ter... Ah, aí ó, aqui tem um criador, ó Tem variã, então demorou Ó, aqui tem a vila de Fuxia, que é a vila do Luffy, tá ligado? Aqui já tem a Shiltau, que eu não vou lembrar Tem a Orangital, a ilha do Bug, tá ligado? Essa daqui é a ilha do Bug É a ilha do Bug ou é a ilha da Nami? Não vou lembrar, tá ligado? Aqui tem a vila de Usopp, que é a... Do Syrope da Real, que é onde fica o Usopp Tem o Baratie, que é onde o Luffy encontrou o Sandy, tá ligado? Aqui tem o que mais? Arlong Park Aqui é a vila da Nami, galera Aqui é a vila da Nami, Arlong Park Aqui tem o Logital É, Logital, galera, onde o Rei dos Piratas teve seu final, tá ligado? E pra cá já é indo pra Green Line, tá ligado? Reverse montanha, que você sobe e vai pra Green Line Aí como você pode estar vendo aqui, tem o Whisky Peak E depois eu acho que veio o que? Eu achei que era a Alabasta, não, mas vem... Ah, Little Garden, ó, Little Garden também Caraca, tem Drum Aqui é a ilha do Chopper Aqui vem a Alabasta agora Aqui vem Jaya, caraca E aqui é Skypie, mano, olha isso Ah, não, aqui é indo pra Skypie Pra Skypie é próximo? Não, aqui é Skypie mesmo, ó Ah, aqui é Skypie mesmo, caraca Aqui tem a Water 7 Tem Enes Lobby, caraca, mano Que não, onde o Lufo flutuou contra a Sip-9 Esse daqui qual é? Triller Bark, caraca Bem da hora Esse daqui é Sabaody Que é o meu... Mano, meu favorito é o Sabaody Já vou mostrar um pouquinho Armazolili Esse daqui é qual? Ah, Imperdall E esse daqui é Marineford? Ah, aqui é Marineford, galera Aqui é Marineford E pra cá já vai vindo, tipo, das temporadas mais atuais Depois do Timeskip Tem a Long Rig, Long Land Aqui tem a Ohara Que é a da Lico Robin Aqui tem a Royame Eu ainda não cheguei nesse arco Tem a Ilis de Animais Eu não vou saber falar Eu ainda não cheguei nesse arco Esse daqui é a base de Don Krieg Tá, esse daqui eu conheço Don Krieg Até porque eu conheço o Rokujan Piste Tem a Vila de Shimotsuki Não vou saber porque eu não cheguei nesse arco Tem a Inomperdo E aqui tem... É, não vou saber, galera Eu ainda não cheguei nesses arcos Mas eu vou mostrar um pouco desses mapas pra vocês Tá ligado? Eu vou mostrar um pouco dos mapas E depois eu vou mostrar um pouco da Adon Tá, vamos primeiro pra Labassa Tá ligado? Que é Labassa... Não, na real o que eu vou mostrar primeiro é o Baratier Eu acho o Baratier bem bonitinho Se liga, ó O Baratier é um barco bem feito Você clica aqui e você é teleportado para o Baratier Olha aqui, ó Baratier, galera Toma É o Baratier, mano É igualzinho E aqui é o Mega Navio que invadiu lá Que ainda teve a luta do Luffy Mano, muito massa Antes dele ir pra Grand Line Ó, toma Baratier Galera, muito bem feito, mano Olha isso Até aqui dentro também Deixa eu entrar aqui dentro aqui, ó Até aqui dentro tem uns enfeites muito da hora Não é por aqui que entra no Baratier Ele tem uma entrada Calma, deixa eu achar Ah, aqui é a entrada do Baratier Ó, se liga, ó Até aqui dentro, mano É muito parecido com o do anime Muito, muito, muito Olha isso Aqui você sobe de andar e tal Tá bem daorinho Ó o Baratier, mano É muito parecido com o anime, velho Muito parecido mesmo Agora eu vou descer E vou mostrar outra ilha pra vocês Ó, mas bem legal também É o Arlong Park, galera É muito bem feito o Arlong Park, velho Muito bem feito mesmo Se liga, ó Aqui é a ilha da Nami Onde foi feito o Arlong Park E aqui tem o Arlong Park Olha isso, galera Mano, é muito da hora, velho Ó, tá bem bonitinho mesmo E como você pode estar vendo É bem parecido com o anime Até aqui nos caminhos e etc Então é bem massa Você pode estar explorando aqui esse mapa Eu não vou muito pra longe Senão eu vou acabar me perdendo ali Do, é Do Command Block Depois eu não vou saber voltar Porque eu sou meio burro Mas é bem da hora mesmo Então, mano Se você quiser fazer, tipo Uma série de One Piece Jogar com seus amigos Uma mega jornada Explorando o mundo de One Piece Galera Recomendo muito, mano Você tá jogando isso daqui Ó, vamos lá Vou dar o TP no manual Porque Já acabei de descobrir Um pequeno bug Aí, galera Tô aqui, ó Como você pode estar vendo Já mostrei a Long Park Olha aqui, ó Long Town Isso daqui é uma das ilhas Mais importantes de One Piece, galera Então se liga, ó É aqui onde O rei dos piratas Teve o fim dele, tá ligado Olha aqui, ó Nossa, mano Tá muito bem feito, galera Muito bem feito Caraca, velho Mano Tá massa Tá insano de massa, velho Pô Uma coisa também Que eu quero mostrar Eu não vou mostrar todas as ilhas Porque vai demorar muito, tá ligado Eu quero mostrar Labasta Que é bem bonito Skypie e Sabaody Ó Aqui então Tamo indo pra Alabasta Como vocês podem estar vendo Esse daqui é o Reino de Alabasta Muito parecido Da onde teve a Guerra de Alabasta Da Revolução E etc Bem da hora mesmo Ó, Alabasta Tá muito bem feito E é um dos meus lugares favoritos Porque não tem lag aqui Tá ligado É bem de boinha Você tá jogando aqui em Alabasta E é bem bonito Bem feito mesmo Com várias casas Várias decorações E cara Alabasta Bom É um dos arcos Que quase todo mundo gosta Eu não curto tanto O arco de Alabasta Eu acho muito enrolado Porém é um arco Que todo mundo gosta Tem a primeira fatologia E etc Então é um arco Bem importante Pra obra de One Piece Ó, agora eu quero ver Skypie, galera Eu nunca vim Nunca vim pra Skypie, mano Eu jogo esse mapa aqui Há muito tempo E nunca vim pra Skypie Ah Aqui você sobe Será que se eu entrar Aqui dentro eu subo? Não Mas aqui você sobe Tem um negócio Pra subir pra Skypie, ó Que eu dei O barco do Luffy subiu E caraca Aqui em cima Mesmo tem a Skypie, velho Nossa, olha as nuvens Cara, bem bonito, velho Nossa, não sabia que a Skypie era assim Cara Pô, tá bem show de bola a Skypie Ó Caraca, gostei, velho Massa Não é tão grande Mas tá bem bonito a Skypie Aqui é o Water Sever É bem bonito Eu não quero ver Neslob Eu quero ver Sabaod, galera Sabaod aqui é muito Mano, é muito insano de bonito Vamos ver pra Sabaod Aqui é bem coloridinho É, galera Aqui é favorito Pra quem assiste meus vídeos Sabe que eu uso muito Essa ilha Pra fazer os meus vídeos, cara Porque ela é muito coloridinha Tipo, eu gosto de coloridinha Assim, bem bonitinho É um pouco mais pesado Essa parte Porque tem muita construção Acho que a maior construção Aqui do mapa é Sabaod Porque tem várias e várias Construções mesmo Tem até o teto e etc Essas árvores bem grandes Que é onde os ouros se perdeu É, os ouros sempre se perdem Mas os ouros se perdeu por aqui Então, mano Sabaod é bem bonito Como você pode estar vendo Até demora um pouco Pra carregar Quando você nasce Sabaod E isso é bem da hora mesmo Tá ligado Tipo, muito massa E um dos meus mapas favoritos É esse daqui, tá ligado Um dos meus mapas não Uma das minhas ilhas, né O meu mapas favorito é esse E agora eu vou mostrar Um pouquinho da Adam Pra vocês Quando você nasce na Adam Vem pra você escolher Entre revolucionário Que você ganha Estilo de luta Dragon Claw O Balt Hunter Que é o caçador de recompensa E ganha uma espada A marinha Que você ganha uma espada E roupinha da marinha E pirata Então, bom Vou escolher aqui pirata Como vocês podem ver Porque, bom Grande parte de vocês Vai escolher pirata E aqui tem os negocinhos Tem a random family Que é pra ver Qual família você vai ser E eu vim da família Gorgon Que é uma família horrível Tem chapéuzinho de pirata E também essas parelhas de pirata E aqui, galera Pra você escolher sua raça Tem Tritão Ciborgue Tem Skypie E tem Mink Bom, eu gosto da raça Tritão Porque ela dá força Ela dá força a 2 e mais vida Porém ela tira um pouco da velocidade Tem a Ciborgue Que dá força a 3 Mas tira 2 de velocidade Então você fica com 2 de velocidade negativo Tem a Skypie Que te dá mais vida E também mais velocidade É, mais pulo na real Só que tira um do seu ataque E tem também Essa daqui Que é a Mink Que te dá mais 2 de velocidade Então, bom Eu gosto muito de escolher a Mink Skypie ou Tritão Vou escolher aqui a Tritão Só como vocês podem estar vendo Tem 1 de ataque 1 de vida E menos 1 de velocidade Isso é bem da hora Aqui nas frutas Tem muitas frutas mesmo Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9, 18 18 mais 18 Tá, eu não vou contar, galera Eu não sei matemática Mas tem muitas frutas mesmo E também tem modo Nika Tá ligado? Se você vir aqui Escrever Gear 5 Tem aqui o Nika Vou estar usando aqui O modo Nika Só pra mostrar pra vocês Tem esse aqui Que é pra despertar E esse aqui pra usar Que já é o modo Então beleza Eu vou colocar aqui Como você pode estar vendo O modo Nika Muito bonito Eu tô com o narizão do Arlong Ainda, velho Porque eu escolhi aça Tritão, se liga Nossa, velho Tá muito feio E pra você despertar o Nika Você precisa derrotar o Marco Que ele te dá o Zona Mítico Cadê? Deixa eu pegar aqui Ele vai te dar esse item aqui O Zona Mítico E esse Zona Mítico Você vai ter que trocar Com o do Flamingo, galera Só que não é só isso Porque antes você vai ter que fazer A Rage, galera Sim, você tem que fazer uma Rage E é muito massa Você vem aqui Você troca E pega essas duas estrelas Com as duas estrelas Você vem e fez a Rage Cadê? Oh, do Flamingo Para de fugir de mim Você vem aqui E faz essa Rage aqui, ó Aí fazendo essa Rage aqui Você vai e depois compra Esse daqui pra despertar o modo Nika É assim que você faz Pra ter o modo Nika no Survival Sim, é bem da hora E esse daqui é bem completinha Como vocês podem estar vendo Tem vários Haki, ó Tem vários tipos de Haki diferentes Tem no Haki Tem esse aqui pra aumentar o Haki, etc Tem o Haki do Reibuído Que é o que o Lofusou contra o Kaido Então, mano Tem muita, muita coisa mesmo E também tem muitas espadas Galera Como você pode estar vendo aqui Você descer aqui Tem muitas espadas Isso daqui é bem da hora Porque essa Adam também explora Se você não quiser ser usuário de fruta Você é apenas uma espadachinha, ó Você pode estar vendo aqui Tem espada Aí você vai até virar aqui Tem estilo de luta também, galera Tipo, tem vários e vários estilos de lutas Isso também é muito da hora Porque a Adam é bem completinha Como tem aqui o Black Lag Tem o Diablo Jump Tem aqui o Dragon Claw Tem o Electric Tem o Karate Tritão Tem vários estilos de luta Que nem o Super Humano Então é muito massa, tá ligado? É muito massa mesmo E vocês vão gostar de jogar essa Adam Então eu montei esse Adam Pack Pra vocês jogarem e se divertirem Então vocês comentem aí nos comentários Se vocês gostaram desse Adam Pack Ou não, tá ligado? Porque o comentário de vocês é muito importante Mas é basicamente esse o vídeo mesmo É um vídeo mais simples Um vídeo mais clean Onde eu não vou editar tanto Vai ser bem tranquilo Que é mais mesmo pelo Adam Pack Então, bom Eu espero que vocês tenham gostado desse Adam Pack Porque eu jogo muito esse Adam Pack Então tamo junto Até o próximo vídeo E é nóis E é nóis Tchau.